Bom dia, estou postando outro vídeo. É um relógio que um cliente pediu que eu fizesse. Esse aqui tem bastante pedidos. Quando eu posto ele, eu ligo, eu aciono meus trabalhos que estão a serem feitos no mês. Quando eu faço um, é um só no mês. Eu faço um, dois, três vários. Eu não faço um desse e de outro modelo. Eu tenho que dedicar a um por vez, para sair bem feito. Esse aqui é o relógio Tenebris. Ele demora mais ou menos uma semana para ficar pronto. Ele é confeccionado em MDF. Os ponteiros deles são feitos de metal, todos os três. O bezel é MDF cavado no laser. Os adornos também são feitos na CNC, depois de desenhado. Os cortes são feitos na CNC a laser. Primeiro ele passa pelo computador. Depois que eu termino o projeto, eu imprimo o desenho no laser. Depois eu faço os acabamentos aqui no ateliê. Que é lixar, adornar, tirar as rebarbas, os erros, reforçar a estrutura. O envernizamento, são sete camadas de verniz que eu passo em certas sequências. Dependendo da cor que eu queira, dependendo da cor e da estrutura do verniz que eu queira, eu utilizo métodos diferentes de envernizamento. Até chegar a uma cor mais clara, mais escura, média, castanho. Depende de como a pessoa quer. Eu tenho um catálogo. Os pêndulos são de hastes de MDF cortado. Isso aqui é um puxador de metal. Ele serve como um contrapeso. Um segundo contrapeso. Esse pêndulo aqui é feito todo de metal. Ele é todo de metal. Com esse bezel de coroa na ponta. Que é MDF. Esse bezel aqui de coroa eu não pinto. Eu deixo ele no MDF cru. Aqui embaixo aqui. É o mesmo bezel de coroa envernizado. A parte de trás é um pêndulo de plástico. Que ele é cortado, né? E ele é segmentado na haste. Se não colocar esse contrapeso aqui, ó. Esse aqui é de metal. Se não colocar esse contrapeso aqui, ó. Ele não pendula corretamente. Ele para e fica tremendo. Porque a máquina de relógio... Essa máquina de relógio, ela não foi feita pra pêndulo comprido. Extenso, assim. Então, cria um desequilíbrio, uma desordem na hora de pendular. Tem que colocar esse contrapeso aqui. Se não, ele para de pendular e fica tremendo. Ele fica com a base tremendo. A máquina de relógio não foi feita. Então, pra evitar esse problema, eu coloco esse contrapeso aqui. Inclusive, é um enfeite, um adorno. Isso aqui é um adorno também, na ponta de lança, né? Ponta de espada. É MDF, então é leve, não faz diferença nenhuma. E ele é duplo pêndulo, óbvio. Vocês viram que ele é duplo pêndulo. Normalmente, um relógio tem um pêndulo só, mas esse aqui é duplo. Eu fiz ele duplo pêndulo e tem gente que gosta demais. Ele tem uma regulagem aqui atrás, um parafuso de regulagem, para afastar ele mais da parede ou para aproximar ele mais da parede. Porque é assim que se regula os pêndulos, os dois. Ele não é só colocar na... Ele não é só colocar na parede, não. Tem uma regulagem aqui para os pêndulos ficarem sincrônicos. No mais, é modéstia a parte. Ele ficou muito bonito. Eu deixei ele na cor em buia, com profundidade em mogno. E ele está aí em teste. Esse sai muito. Deixa eu aproximar aqui para mostrar os detalhes. Eu vou mostrar embaixo aqui a máquina. Eu vou ligar aqui a luz. Não sei se dá para ver direito. Depois eu faço um vídeo dele com ele desmontado. Quando eu estiver construindo o outro, eu mostro passo a passo. Ele não é uma máquina... Eu vou dizer que ele não é uma máquina mecânica, apesar dele ter partes mecânicas. Ele é uma máquina que usa energia. Ele é movido à bateria. Mas eu posso fazer ele mecanicamente também. Só que o preço sobe tipo cem vezes mais do que ele é. Ele tem a última demão de verniz marítimo para ele dar esse brilho. Então, se ele estiver acomodado no seu quarto, na sua biblioteca, na sala, ele é pouquíssimo afetado pela mudança de temperatura. Umidade, temperatura, pressão. Como ele usa um sistema eletrônico, ele é preciso. Ele não vai adiantar nem atrasar. Se a bateria estiver com uma carga boa. E o tratamento feito na madeira, no MDF... MDF é madeira, gente. MDF é fibra de madeira de média densidade. Não é madeira original pura. O que é a madeira original pura? Quando o corpo todo é feito de madeira. Pura madeira. Ele tem fibras de madeira. Mas ele tem madeira. Ele tem uma cola. Quem não sabe o que é MDF, pode pesquisar o que é MDF. É uma forma... Digamos que é um fake de madeira. Mas é madeira. É um genérico da madeira, o MDF. Ele tem muitas utilidades, muita praticidade para muita coisa. Mas o MDF não presta para fazer móveis grandes. Apesar que a indústria faz bastante. Fazem estantes, armários, cadeiras, armários de cozinha. Tudo em MDF grosso. Funciona por um tempo. É aquele móvel que você monta uma vez e se você desmontá-lo de novo. Se você desmontar uma segunda vez para você mudar de casa, de apartamento. Se você for se mudar. A segunda vez você já prejudica a estrutura demais. O MDF é bom para ser aplicado em coisas mais simples. Mais menores. Mas como ele é mais barato que a madeira. Você compra um guarda-roupa enorme. De sete portas, oito portas. Por uns seiscentos, setecentos reais. Se você fosse comprar o mesmo guarda-roupa feito em madeira. Você pagaria no mínimo uns onze mil reais. Então o custo, benefício é muito grande. Porém, é um material que não presta para móveis grandes. É um material que ele presta só para coisas simplores. Assim como caixas. Ferramentas. Caixas de joias. Coisas pequenas. Coisas menores. Por exemplo, isto aqui é feito de MDF. Onde eu guardo as pinturas. Isto aqui é tudo feito de MDF. Tudo isto aqui é MDF. Alguns documentos. Para isto aqui, a utilidade dele é 100%. Agora, você fazer uma estante em MDF, você pode jogar no lixo. A primeira coisa que acontece com o MDF, ele é extremamente afetado pela umidade. Ele absorve a umidade igual a esponja que você usa na pia do seu banheiro. Ele absorve muita umidade. E ele empena. Ele incha e ele empena. E se você deixar ele num lugar seco, como um móvel grande, não uma peça grande, ele vai se adaptar àquele lugar. Ele vai empenar. Entortar. E ele vai se adaptar àquele ambiente, àquele lugar. Por isso que eu falo, se você tirou dali, você não monta ele de novo como ele era antes. O parafuso que você tirou, fica um buraco. Você tem que colocar um parafuso maior. A arruela que você tirou, você vai ter que colocar uma arruela maior ainda. Ele vai sendo traumatizado à medida que você usa ele, à medida que você monta e desmonta. O MDF é uma coisa boa, de certo modo, para algumas coisas. E ele é imprestável para outras coisas. Principalmente para móveis grandes. Mas as empresas, a ganância, o dinheiro, fala mais alto. Então eles preferem o custo-benefício. Eles preferem fazer um guarda-roupa, uma mesa, uma estante inteira de MDF e entregar um produto de péssima qualidade para o cliente. Se o cara comprar aquilo e deixar aquilo quieto na casa dele, parado, ele não vai se mudar. Ele vai usar aquele móvel de MDF, não sei, pelo resto da vida. Já não presta. Ele já vai sofrer com empeno, com mofo, com inchaço do móvel, da estrutura. Com 10 anos, assim, já vai estar em uma condição bem crítica. Imagine, então, se você muda de casa de 2 em 3, 4 anos. Pode ter certeza. Você vai comprar um guarda-roupa, vai usar. A segunda vez que você mudar, você pode jogar ele no lixo. Ele já se torna lixo. Madeira é madeira. MDF é MDF. Apesar que MDF tem partes de madeira. É um fake da madeira. Mas nada substitui a madeira. A madeira é eterna. A madeira é boa sempre. Não importa quantas vezes você desmonte, remonte, mude. Ela vai sofrer todos esses intempéries que eu disse que acontecem no MDF, mas de maneira insignificante. Não chega a ser nem perceptível. Se você tiver cuidado. O que salva o MDF é o que eu falei. É uma boa mão de verniz. Se você envernizar o MDF bastante, você aumenta bastante a vida útil dele. E, no mais, o relógio é isso. Ele fez de MDF. Eu já fiz as considerações sobre o MDF. O que eu acho do MDF. Eu uso MDF ainda. Bastante. Gostaria de fazê-los em madeira, mas eu não tenho marcenaria. E eu não acho ninguém que saiba fazer as peças que eu peço na marcenaria. Eu já fui já em marceneiros. Eu não consigo achar pessoas que fazem coisas até simples que eu peço por simples incompetência. O cara é um marceneiro, mas é aquele marceneiro mecanizado. Ele só sabe fazer coisas que ele aprendeu na internet. Não tem arte alguma. Não é igual aos mestres marceneiros de antigamente, que faziam móveis adornados, tudo à mão. Havia pouco recurso. Praticamente não existia computador. Quase tudo era mão, manual. Você não acha esse tipo de gente. Essas pessoas já aposentaram ou se foram. Hoje os marceneiros, você acha, eles são amadores. São visualizadores de YouTube. Eles aprendem as coisas lá. São muito, muito fracos em questão de arte, de ideias. São profissionais da área bem simplores mesmo. Eles servem para o básico mesmo. Infelizmente, isso é um fato. Você achar um marceneiro que entende de arte, que sabe fazer uma coisa que você pede, ó, faça isso com esse adorno, com essa curva, eu quero a madeira sim. É difícil, cara. Os marceneiros de hoje, eles simplesmente são patéticos. Não são todos. Não estou generalizando. Mas é a maioria. Pode jogar aí 90%. Marcinaria hoje, os marceneiros, eles são patéticos. Eles sabem fazer só projetos simplórios, simples. Coisas que eles pegam na internet ou que eles são treinados por alguma empresa a fazer aquilo mecanicamente. E é só isso. Se você pedir eles para fugir do básico, eles não sabem. Infelizmente, o Brasil é assim. Então, eu sou obrigado a usar o MDF. Quase em tudo. No mais, o relógio é esse. É o relógio Tenebris. É um relógio muito bonito. Tem como ser confeccionado num modelo grande, que é o Tower. Esse é o médio e tem como fazer ele pequeno também, que é metade desse tamanho. Bem menor do que esse. Então, então você pode fazer ele pequeno. Então, vamos lá. Obrigado.